A primeira noite de festa agropecuária acabou ficando parcialmente prejudicada devido a falta de energia elétrica no parque. Um transformador queimou e a principal atração da noite atrasou para começar. Mesmo assim, o público compareceu e por volta das 23 horas o problema foi solucionado. Quando voltou à luz, a população pôde conferir o show de Joaninha Freestyle. Várias manobras foram executadas e muitas exibições sobre duas rodas. Também teve barracas com comidas e bebidas, parque de diversões e outros atrativos nos estandes. E hoje a noite promete ser uma das melhores. Terá queima de fogos, abertura do rodeio, montaria em touros, sorteio de 10 mil reais, sendo 5 mil presencial e 5 mil não presencial e o show com a dupla nacional Mato Grosso e Matias. Tentei a frente, tento fingir, tento fingir, mas não dá pra esconder. Tentei a frente, tentando arrumar. Tentei a frente, tento fingir, tenta fingir, mas não dá pra esconder. Amém.